Deixa ele, deixa ele, vamo lá amor, deixa ele Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ha, tá muito bonitinho, parece que fosse o Topé Tu acha esse Topé bonitinho? Acho Segurei o que deu Ah, tão pegando o nosso, cara, é isso que eu te falo Cadê o resto do time? Os caras tão lá do outro lado brigando Pô, Cazinha, tu é um dos caras? Não, eu tô indo em direção a eles Já, espera, as pernas, as pernas pra não fugir Opa Já tem as manhas E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Caziel E tamo de volta aqui no Robocraft Fiz um robozão novo aí, como vocês podem ver Fiz um carro muito top Vamo ver se ele vai ficar bom E tô de volta aqui com a companhia da minha namorada E do Cazier Oie Opa Seguinte, vamo todo mundo pro mesmo lugar pegar junto Que a união faz a força Bora lá pessoal, começou mais uma partida Vamo... Ah não, isso aqui é mata-mata, não é captura-bandeira não Ai, tá uma centopeia Não, eu sou um carrinho Parece centopeia Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Aqui, 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 bora, 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 bora Ah, já era, me ferrei, me ferrei, me ferrei Pô, carrinho é muito bom, dá pra fugir muito rápido Peraí, tem um ali quase morrendo ali, ó Peraí, tem um ali quase morrendo ali, ó Ele tá fugindo de mim esse corpo Ó, droga Ah, não foge Ah, não foge Porque me ajuda aqui, ele fugiu Ele vai recuperar a vida Bá, eu não tô com o negócio de recuperar O Rizzi vai recuperar a vida, não deixa, não deixa Ah, lá, lá, tô vendo Não atira daqui Já era, tá recuperando Recuperou Poxa Aí, voltei a vida Ah, eu não consigo subir Tem um cara morrendo lá, eu acho que morreu Fiquei sem energia Vamos lá, vamos lá, a união faz a força Aquele carrinho ali, ó Aquele carrinho ali, ó, vai tomar ali Ah, não, um carrinho é um caça Ah Quebrei a hélice Vai, 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 cai, 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 cai Ele fugiu Ai, eu tô indo, tá indo bem Acabou a minha energia Ó, o robôzão aqui já vai, ó O Megatron Foi Estamos indo bem, estamos indo bem Peraí, eu preciso de energia Vou dar uma fuga aqui, rapidão Aí O cara recuperou a hélice O caça, o caça, o caça Ele é fraco Aí, ó, um já foi ali, ó Mano, eu só sei que esse carrinho aqui ficou muito bom Gostei do meu também Ah, perdi as armas Pra encher, pra encher Peraí, o caça aqui, ó Sai daqui, maluco Esse robôzão aqui cismou em mim Já era, já era, já era, já foi, já foi Peraí, preciso da fuga Aéreo 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 Tem um verdão ali que eu tô quase matando Aí, foi Matei Tinha um tava se escondendo aqui com pouca vida Os aéreos estão tudo focados em mim, eu sou o único aéreo Chega aí, caça Tenta matar esse azar tot Ah, tem os caras que dão um teleporte, eles fogem Esse aí, amor, esse aí que tá fugindo de mim Perdi minhas armas Perdemos Ah, não acredito, cara, ele jogou tão bem Jogamos Mas não foi o suficiente Os caras, tudo tiro 5 Aí, vamos começar nossa segunda batalha Vamos pela esquerda, vamos pela esquerda mais perto Troquei minhas metralhadoras agora por lança-missis Cara, esse corredor é muito bom, mas ele não pula Isso, teu robô não ficou muito bom, ficou pra trás Tá pesado Ó, tem um cara vindo lá, ó Tá com 94 toneladas Tá com 94 toneladas E aí E aí E aí E aí Me mataram com muita facilidade Isso, meu robô Ele ficou muito bom de andar, mas ele Ele é fraco Ah, socorro Destruí minhas armas Estou segurando o nosso bagulho aqui Nossa, veio três do time deles, estão se curando aqui do meu lado ainda Se alguém puder dar uma mãozinha aqui Pô, tem um cara do nosso time que ele fez um avião, mas parece que ele não testou Porque o avião dele não voa Viu? Não, outro cara do nosso time O avião do cara não... Ah, vieram pra cá, vieram pra cá Eu tô tentando matar um aqui junto do... Aí, já foi Peraí, eu vou entrar na base pra me curar ali A cura é quase instantânea Ah, eu não consigo andar Perdi Segurei ali o máximo que deu Aí Deu, me curei O cara tava apanhando de mim, ele fugiu, foi lá e pediu reforço e eu morri Mandar um aqui de volta pra base dele Caraca, amor, eu vou te imitar nesse teu carrinho aí, eu gostei Top, né? Só tenho que reforçar mais a parte de cima dele, porque os aéreos estão me dando bastante dano Aham Tem um aqui que tá quase morrendo, me ajuda aí Faz mais grosso só? Não, não, eu tenho que... É que eu não tenho mais CPU, né? Então eu vou ter que diminuir um andar dele pra colocar escudo Caraca, tu usou tudo nesse aí? E ele é tão pequenino Sim, mas é por causa do escudo, né? Aquele Sônica Quase matei Tô nele, tô nele Enquanto eu não matar esse cara aqui, a gente não vai conseguir Peraí, eu vou lá me curar Ah, eu tentei matar ele Não deu, quer dizer Mas dei dano Não, o cara tava pegando lá o negócio e desistiu Ele ia levantar nosso escudo, perdemos toda a pontuação Tô indo, tô indo amor, tô indo Tem que matar esse cara aqui Eu vou pegar um ponto aqui Cara, o meu carro ele ficou com mais resistência do que ataque Esse que é o lado ruim Ele fugiu? Aqui, o cara voltou pra se render Aqui a gente perde com orgulho Ninguém se rende não Por que que a gente tá perdendo se a gente tem dois pontos que é nosso? Porque eles quebraram nossa pontuação porque derrubaram os três pontos Quando a gente perde os três pontos, o nosso escudo cai Eles vão lá e quebram nossa pontuação, entendeu? Sim Vai amor, não deixa Peraí, eu vou entrar aqui Mano, meu carro ficou muito tanque, velho Ele aguenta muita porrada Morri Só que em compensação não dá nada de dano Tinha que ter botado a metralhadora Pois é, essa arma aqui não deu muito certo Isso aqui é melhor pra quem tá de avião stealth Pô, eu tô mantendo o nosso último escudo aqui, ó Ei, o Filobatier, o Thierry não tá conseguindo voar, o cara tá parado O cara tá brigando pra voar Eu tô só segurando por segurar aqui, porque na real a gente já perdeu Tô só enrolando os cara mesmo pra deixar eles com raiva Morri É, o time deles veio preparado Os cara tão me matando com ela É, não deu Meu robô ficou muito fraco, ele morre com muita facilidade Mas ele é muito bom Ele ficou fraco, morre com facilidade Ah, mas ele é muito bom Ele anda bem e atira bem, só que ele... Ah, é o principal, é atirar e não dá dano e andar e morrer Isso aí, é os pontos fortes Em pleno 2022 Ano da tecnologia Ano das eleições Ano da copa do mundo Conhece o Elon Musk, pai? Lançando foguete E vocês aí fazendo cyberbullying em joguinho de robozinho Pense melhor em seus atos Diga não ao preconceito Eu vou dar uma melhorada no meu aqui também, porque ficou muito chinfrim Eu uso até o último CPU que sobrar Olha aqui o meu como é que tá Cadê? Ai meu meu Ah, o cara fez o axolot Eu achei ele Aham, ah tem lá no... Nos negócios pra baixar Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Só que ele só vinha o... Ele entendeu, aí eu montei ali Foda Já vou lá pegar aquele lá ó, da direita Pô, se bem que esse aqui eu não sei se não é mais fácil de manter O que vocês acham? Vamos nesse aqui? Pode ir seguindo Então vamos nesse aqui O cara ficou invisível Eu vou lá pegando enquanto eles estão tretando aí Meu carro é bem rapidão Ih, será que eu vou conseguir pegar aqui de boas? Pegou Pegaram o nosso E agora? Pegaram De boas não foi Pegaram o nosso Deixei ele, deixei ele, vamo lá amor, deixei ele Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ha, tá muito bonitinho, parece que fosse o Topé Tu acha esse Topé bonitinho? Acho Bah, me mataram aqui Me pegaram separado O ruim dos voadores é que eles quebram com muita facilidade Sim, é isso que é a durabilidade, é o ponto fraco Bora lá, bora lá, não deixa eles pegarem o outro lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo ficar nessa O importante é a gente não perder os três, que senão a gente fica sem o escudo Perdei a ambulância Não, tá doido? Ai, me ajudem, tô sendo massacrado pelo time deles Calma aí, vou ter que pegar um aqui Me ajuda, hein Tô fazendo drift aqui Ah, tu quer atirar em mim? Então vamo atirar Ai, o cara destruiu minhas armas Tô fazendo pegar o nosso, ó Ih, me capotaram aqui, deu ruim Segurei o que deu Ah, tão pegando o nosso, cara, é isso que eu te falo, cadê o resto do time? Os caras tão lá do outro lado brigando Pô, Cazinha, tu é um dos caras? Não, eu tô indo em direção a eles Pô, cara, eu mantei esses dois aqui Vamo perder... Ah, pegaram aquele lá Pera aí, eu tô indo rapidão nesse aqui Eu não consigo mexendo sem as pernas Ah, já vai nascer Aí, eu tô pegando esse aqui e eles tão pegando aquele lá Não, tu tá voando com só o... Ah, tem duas asinhas Eu coloquei quatro Bora lá, bora lá ajudar ela lá Morri Cara, eu... 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 Durei muito sem minhas armas, sem as pernas Eu fui voando só no F Ah, esse cara da metralhadora aí eu não tanco não Não dá, mano, os caras me destroem muito fácil É o cara da metralhadora, tem que atirar na arma dele primeiro Se destruir uma delas é mais fácil É as armas, depois as pernas Morri Eu tô sem arma Aí, ó, pegaram os três, ó Pegaram não, pegaram não Pegaram Mano, os outros dois caras do time tá focando só no outro lá, ó Ah, se é assim eu vou ficar defendendo um ponto então Hum, tá difícil Morri Esse aí do lado da nossa base tem dois Aham, eu tô indo lá agora Morri ali Não tô indo lá também Eu vou ficar aqui, ó Tá, eu vou ficar cuidando aqui E vocês vão pegar aquele outro lado do outro lado então Vou tentar Olha o cara da metralhadora aqui, ó E agora? E agora? Tá sem arma, amigão, o que que tu vai fazer? Só te resta morrer, né? Tô mandando um aí vazio, mata, 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 mata Ai, cheguei aqui, tá o cara da metralhadora Ah, o carrinho tá querendo fugir Já era? Eu segui ele até aqui Vamo lá, vamo lá, vamo lá, pega o outro lá Eu cuido aqui, eu cuido aqui É, não tem, mas os caras me metralharam aqui Nem se eu quiser, se eu consigo sair daqui Dá conta aí, amor Eita, calma aí, os caras me demoliram aqui Morreu? Não Só não quero deixar ele recuperar a vida dele Eu tô dando isso Eu não tenho o que fazer O cara deu fuga Ah, foi embora Eu não tinha o que fazer, eu fiquei tentando chutar ele Ele tá voltando, ele tá voltando Ah, o cara dos mísseis lá Ah não, não é o cara da geratória Ah, o cara dos mísseis também é da geratória? Que brisa é essa? Eu vou fugir um pouco Não tem problema Ah, destrói Ah, velho Caraca amor, tudo durou hein? Sim, meu robô ficou muito bom de resistência Mas não dá Mas não dá, cara Esses malucos aí, essas geratórias dão muito dano E agora que eu vi, eles tão usando aquele bloco mais duro Aquele avançado E tão usando o escudo mais poderoso Eu não sei se tu viu Eu não sei se tu viu Eles botaram os aqueles blocos avançados dentro E forraram na volta pra gente não ver que eles tão fo... Coisa dura Aham Tudo que eu ouvi Coisa dura Aham Teve um ali que eu quebrei E eu vi dentro dele o bloco Esse meu robô tosco aqui Não anda em linha reta Ah não, lá vem o cara da geratória de novo Ah, velho Não dá Dá muito dano Viu, por isso que eu tô achatando pontos pra comprar esses escudos É muito bom Ah, tem um cara do nosso time que é uma bolinha Eu preciso de ajuda aqui Tá, eu e mais um, tá quase morrendo E eu também Eu não consigo sair daqui Tô contra dois Não, 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 não Ah, esse cara do míssil tá chato Morri Eu tava precisando de ajuda ali, cara A gente teria tomado aquele ponto fácil Eu cheguei, eu cheguei Mas tu já tinha morrido A gente ia ter tomado super rápido se tivesse Sim, mas não dá Quando eles estão em cima do círculo A gente não consegue pontuar Tem que matar eles primeiro Sim, é que é É que ele tava quase morrendo já Mas enquanto ele estiver no círculo Eu não... Eu quase matei eles tão ricos Não dá pra fazer ponto Caraca É que da hora o robôzinho do cara Tem que dar um zolinho Vamo lá, meu bem Vamo lá, vamo pegar o da direita Eu tava lá, mas eu perdi Morri Aquele cara do míssil lá Tá aí ainda, ele me matou Sim, o aéreo Vai Vai Ah, filho da mãe, tu viu? Aqui ó, o robôzão aqui ó Ah, o cara da giratória É difícil achar um robô bom pra mim Destruir a outra Destruir a outra Aí, já era Já era Já era As pernas, as pernas pra não fugir Opa Já tem as manhas Já tem as manhas Verdade Mas a gente ganhou? Não, a gente perde Não, perdemos É, mas não foi tão feio dessa vez Foi Caraca Teve um cara que fez 15 mil Viu, é, por isso que muita gente reclama do jogo Porque essa parte é meio desbalanceada Não tem tipo níveis pra jogar Os caras que tão Nível máximo Luta com os caras que tão começando agora Pois é Tô aprendendo ainda Bom, pessoal Infelizmente Esse vídeo também foi só uma derrota Perdemos todas as partidas É Algumas quase ganhamos Outras mais ou menos Outras foi um fiasco Mas a gente vai ter que dar uma treinada aí Melhorar Porque os caras não tão de brincadeira O equipamento deles aí tá melhor que o nosso Então a gente vai ter que dar uma upada também E bom, o vídeo é esse então Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não esqueça de deixar um like Se não é inscrito Se inscreva no canal E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal Falou Tchau, gente Tchau, tchau